Saudações Netfeobáticas, eu sou o Netfeb e sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje, enquanto explorava a Playstation Store, deparo-me com um pacote de desafios da patinadora perigosa para fora. Portanto, o Derby Dynamo Challenge Pack está na loja, está nas lojas virtuais e tu já o podes adquirir, pelo menos em Portugal, por 11,99€. Muito barato. Já, porquê? Porque tu vais ganhar 1500 V-Bucks de retorno ao fazeres e completares desafios. Portanto, hoje é dia 20 de 8 de 2020 e um novo bike, cada dia também vê Bucks nas lojas digitais do Fortnite, traz uma skin com alguns estilos, alguns packs e também desafios. Portanto, nós vamos fazer a aquisição deste pack, vamos só ler aqui o que é que ele vai trazer. Portanto, a cota de desafios patinadora perigosa. Garanta o que terás patinadora perigosa com gesto embutido, o acessório para as costas rodinhas sinistras e conclui os desafios rápidos para receber até 1500 V-Bucks. Portanto, o pack custa 12 paus, 1200 V-Bucks e tu vais receber 1500 V-Bucks. Ok? Deves a diferença? É um pack que tens que comprar que vai fazer-te, vai dar mais de 300 V-Bucks de oferta. Além da skin, do gesto, dos... Portanto, temos o traje patinadora perigosa com estilos adicionais ao jornal ver, temos o gesto embutido patinando e temos o acessório para as costas rodinhas sinistras, que também inclui estilos adicionais. Atenção, temos os desafios patinadora perigosa, desbloqueia até 1500 V-Bucks ou conclui desafios rápidos. Desafios rápidos são aqueles desafios que estão do lado esquerdo do teu lobby. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Ah, vamos comprar, mas vamos comprar in-game. Já, in-game para ser assim, pera. Portanto, se nós fomos aqui à nossa item shop, temos já aqui o pack. Já, Fortnite, pacote de desafios patinadora perigosa, 11,99€, portanto, rolo por cima da competição com o pacote de desafios patinadora perigosa. Garanto, o traje patinadora perigosa com o gesto embutido, o acessório para as costas rodinhas sinistras e conclui desafios rápidos para receber 1500 V-Bucks. Portanto, exceto o pack que tem, já estivemos a ler, não vale a pena, mas pronto, tomo-vos ali a ver que temos 3 skins, ok? Ou uma, seguindo como 2 skins, claramente a do fogo é mais fixe, não é? Sem hipótese, não é? Temos também as mochilas, claramente a do fogo é mais fixe, sem hipótese outra vez. E temos os desafios e o emote. Nós vamos comprar, portanto, pau! Pati-lhe pagar. Voltar à aplicação. Ah! Aí está, patinadora, é que é um piercing. Ixi! Dá muito, não é? Temos também a mochila. A mochila roda que eu fiz, é tipo a roda do... Ixi! Eu a dois não fiz. Temos os desafios. Resgatar! Pau! Ok, vamos aqui ao nosso vestiário. Vamos aqui ao nosso vestiário. Vamos ir até ao estilo, não é? Portanto, temos aqui este estilo. Portanto, é o estilo normal dela. Eu acho que esta skin está muito vista, tem as proporções necessárias se cair-se, bem que faltaram umas poucas nos cotovelos, nos cotovelos nós temos a tendência de mandar os cotovelos ao chão para apoio, pode-se aleijar de sedimento, portanto, temos o cabelo apanhado, e assim no nariz, temos os sobres e os feixes, temos ali a parte branca do tórax e das costas a imitar uma espécie de cabelo, está muito nice. Os patias podiam ser patins em linha, mas este patiás tem muito mais onda, ah, percebeu? Capítulo 2, onda, mar, água, água. Depois, temos este estilo assim, é um estilo mais para o azul bebê, um pouco rosa, um estilo mais manicas, mas pronto, há muita gente que gosta, e então, força nisso, tem os lábios azuis, é um estilo assim mais carismático, e temos assim. Depois... Oh, assim, que diabo. Oh, em flame mail. Oh, tattoos, calda, fogo, marcas, cabelo, e fogo nos pés, muito, muito, muito fixe, muito fixe, muito fixe, muito fixe. Vou salvar, está muito fixe. Vou usar as mochilas. Então, aqui esta mochila, aqui também tem estilos, como normal. Isto é uma roda de um patim, por ser que está a rodar, temos também esta mochila assim, que é a versão usando uma espécie de fecho, conseguimos vir isto na outra, mal se nota, aqui nota-se melhor, e depois, claro, temos aqui esta versão, que foi muito, sem comparação possível com as outras, está muito nice. E depois, temos o gesto, supostamente deve ter o gesto embutido, dela, diretamente. Isto a deslizar pelas ruas fica muito nice. Muito fixe. Portanto, aqui está, patina de dor perigosa, comece com tudo com patina de dor perigosa e complete os desafios rápidos para desbloquear. Pedi 500, bebex. Mais um pack, o Netweb já o tem, e não sei o que é que tu estás à espera, porque vais gastar 12 paus, mas vais receber 15, vale a pena, porque são 300 V-Bugs a mais que tu recebes, que podem fazer a diferença de uma Season 4. Se não quiseres gastar V-Bugs, não gastes, porque vai haver muito a skin que vais querer, uma Season 4. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus, não te esqueças de subscrever o canal, não te esqueças de deixar o teu comentário sobre estas novas skin, este novo bundle, este novo pacote, não te esqueças também de ativar o sininho, deixar o like, partilhar com os teus amigos, Netweb is off. Obrigado. Obrigado.